Chaguinha Desejo Repertório é sempre bom, é sempre novo O véio dos paledões Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Ô maluca, pirada, que fatura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Acebeu, ela pedindo, bota, bota E eu só Ela virando o olhinho e eu só Aceatando, ela pedindo, bota, bota E eu Botando, botando, botando Botando, botando Eu não sou de fazer Botando, botando Botando, botando Derruba! Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagens, é possível conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Uma louca pirada que faro durante raba Não me desafia, tu barata colocada Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota E o rei botando, ela virando o olhinho E eu só macetando, ela pedindo bota, bota E eu botando, botando, botando Botando, botando E eu botando, botando, botando Botando, botando, botando Bota tudo, papai Seu vento, os farinões, Chaguinha deseja um repertório novo Tem nome de baita frente Bota no tudo Prepara a mão, vou plantar já aí, mãe Oh, pila Ô, pila Ô, blota, tudo até que arre de mão Tudo é piseiro, papai Vai Chaguinha deseja Segura o rei dos paredões Derruba Tu sempre adorou um batidão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um batidão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Brunato já parou pra pensar Que eu tô mágico quando tu mexe sem parar Tudo é balança e você não consegue mais parar Tudo é balança e você não consegue mais parar Brunato já parou pra pensar Que eu tô mágico quando tu mexe sem parar Tudo é balança e você não consegue mais parar Tudo é balança e você não consegue mais parar Derruba O repertório que a galera gosta Segura o rei Vai Vai Ricardo Dino Paredão Tu sempre adorou um batidão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um batidão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Mas ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Brunato já parou pra pensar Que eu tô mágico quando tu mexe sem parar Tudo é balança e você não consegue mais parar Tudo é balança e você não consegue mais parar Brunato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Brunato já parou pra pensar Runa balança e você não consegue mais parar Brunato já parou pra pensar Não consegue mais parar Joguinha desejo Olha, não fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxando os cabelos, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que me ama, mas não me engana Beijinho na boca Puxando os cabelos, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que me ama, mas não me engana não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar Fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Fala a verdade que até hoje tu me dá Isso é um cara Tchau Deixa eu tchau Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Fica aí cuspindo no prato que tô comendo Pode falar, pode falar, fala a verdade que até hoje tu me irá Pode falar, pode falar, fala a verdade que até hoje tu beijou na boca Chão de cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que me ama, mas não me engana Chão de cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho daquele jeitão Fala que me ama, mas não me engana Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica em cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica em cuspindo no prato que tu comeu Fica em cuspindo no prato que tu comeu Isso é o rei dos paredões Vai, vai, eita repertório Segura a batida no rei Cheguei a desejo, cheguei a desejo Eu sou fã do teu cabelão, sou gamado desse teu mundão Sou chamado desse teu peitinho, tipo, sem moderação Mas tem uma coisa em você, que eu amo demais, baby Vou te falar, presta atenção Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Olha, Flávio, eita repertório Olha, Flávio, eita repertório Isso é o rei dos paredões Com rosa do Piauí Só chá e a desejo, papai Vai, vai, vai Eu sou fã desse teu cabelão Sou gamado desse teu mundão Sou chonado nesse teu peitinho Eu te curto, sem moderação Mas tem uma coisa em você Eu amo demais, baby Vou te falar, presta atenção Escuta o que eu vou te dizer Escuta o que eu vou te dizer Começa com B, termina com A Eu sou viciado em botar a língua lá Eu sou viciado em botar a língua lá É tua boca, tua boca, tua boca Ela me semeia Tua boca, tua boca No céu da tua boca Minha língua passeia, começa com B, termina com A Só viciado em botar a língua lá Começa com B, termina com A Só viciado em botar a língua lá Véi, Chaguinha Desejo, o véi dos paredões Repertório não, leu dos CDs, papai Seguro o repertório do véi, do véi dos paredões Cê Chaguinha Desejo, em nome de baita print Ótica São Paulo, piripiri, toda regia Bora, Rote, Sate, Terezina Porra, essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver, eu tô bunda balança Se tu tá carida, vem aqui, bafora o lança No final da noite, ela quer vir pra minha cama Pronto lá em casa, com as suas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabanda Se carro esportivo, se sabe, tira do onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar a Dote Cabana No final da festa, ela quer vir pra minha cama Pronto lá em casa, com as suas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, eu tô bunda balança Se tu tá carida, vem aqui, bafora o lança No final da noite, ela quer vir pra minha cama Pronto lá em casa, com as suas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, eu tô bunda balança Se tu tá carida, vem aqui, bafora o lança Mas no final da noite, ela quer vir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas, piram e ela quer se envolver Se envolver, todo mundo na balança Brota lá em casa com as suas amigas, piram e ela quer se envolver Se envolver, seu velho, os paredóis Chega pra cá que é repertório novo, vamos dançar, vamos quebrar meu pão Eita! Sigo, sigo Meu parceiro Dalto, meu parceiro Dante, Pedro II Piauí O gente da carne Milha qualidade, milha preço Porra, essa mina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver Se envolver, todo mundo na balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lance No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas, piram e ela quer se envolver Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Buxicabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar no Ticabana No final da noite ela quer vir pra minha cama Brota lá em casa com as suas amigas, piram e ela quer se envolver Se envolver, todo mundo na balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Vamo simbora minha mana, vai dar subida aí papai Ei, ei, ei Ó bicho bom, ó bicho bom Bora Nataniel, variedades, pra fora, pra fora, pra fora Manda o corpo suado, minhas mãos nos teus cachos E a gente se tende pelado, pelado, pelado Ah, repertó Esse é o Vé Disparantons Tô apaixonado, tô apaixonado Bora, Crispi, divulga Acababondo YouTube do Brasil Bora, Crispi, São Paulo Vai, tá print, Hotzat Tá todo mundo junto com a Rênia, pai Leu do CD Esse é bom também Chaguinha, desejo Seu véi dos paredões Repertório novo Chega pra mim Eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rapão Desse jeito, véi, não aguento não Tá me obrigando a chamar a pressão É só Catu, 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 Catão Eita, vamos simbora minha vó da velha vó Suíguo é bom, suíguo é massa Vai, vai E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito, velho, não aguenta não Puta, meu bem, chama na pressão Eu sou catu, 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 catão Eu sou catu, 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 catão Eu sou catu, 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 catão Eu sou catu, 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 catão Rapaz, para com isso, rapaz Até amanhã não entre não, rapaz Seu velho esparedóis, vai E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito, velho, não aguenta não Tô tá me obrigando, chama na pressão Eu sou catu, 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 catu É isso, catu, catu, catu Eita, catu, catu, catu É isso, catu, catu, catu Derruba Vai Ó Tica, São Paulo Eu quero outra plotagem Abraão Seu Chaguinha deseja, papai É vitório bom Vai Chaguinha desejo A saudade Seu velho esparedóis Chaguinha desejo Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Muita de cidade Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora E aí? Vai! Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cachorinha Isso é o rei dos faredões Chegue a desejo Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Vão da cidade Pega o Guanabara e vem Prova Que me ama Arruma a mala e vem-se embora Oh saudade Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu bebê Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Estúdio do Guanabara e vem Estúdio do Beto gravando tudo Se a Chaguinha deseja Vem dos faredões Bora, Ricardinho do faredão Piripiri Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Segura o véio E aí, minha banda Vai Repersório que a galera gosta Chaguinha deseja Vem dos faredões Se a Chaguinha deseja Vai, vai, vai Ela tá solchinha Pronto na quebrada Rebolando a raba Essa mina é sensação E com as amiguinhas Fica e não para Mina safada Deixa eu louco de tesão Ela tá solchinha Pronto na quebrada Rebolando a raba Essa mina é sensação Minha amiguinhas Que quer e não para Mina safada Deixa o rei Põe de tesão Oh, batidão Oh, batidão Oh, batidão Oh, batidão Galera de Pedro II Meu parceiro Chico Pog Vai te preparar daí, rei Chico Vai te preparar, rei Chico Ela tá solchinha Pronto na quebrada Rebolando a raba Essa mina é sensação E com as amiguinhas Fica e não para Mina safada Deixa eu louco de tesão Ela tá solchinha Pronto na quebrada Rebolando a raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas Fica e não para Mina safada Deixa o rei Doide, doide Oh, batidão Oh, batidão Coralão de sedência Crispim de Ruga Por dois anos Junta É, doce ao moço Segura a pancada Segura a pancada Vai, de novo De novo Ela tá solchinha Pronto na quebrada Raba lá da raba Essa mina é sensação E com as amiguinhas Fica e não para Mina safada Deixa eu louco de tesão Ela tá solchinha Pronto na quebrada Raba lá da raba Essa mina é sensação Com as amiguinhas Fica e não para Mina safada Deixa eu louco de tesão Ui Bota pra mexer, papai Estúdio do Beto gravando É o Pop Mix Estourou, moleque Chaguinha desejo Fama da saudade E o amor nos escreverá Uma canção Para sempre Palavras que ficarão aqui Dentro da gente Oh, paixão Bota a saudade Com o meu povo Se a chaguinha deseja São o meu aberto Uma emoção pra sempre Vem Eita Chora não, bebê Meu nome de Baita Pris Bora ler o de CDs Hoje eu saí de casa Pra curtir com a minha galera Vai ter litrão Virando um pouco Corpo e muita gela Mandei lavar meu carro Pra encher de mulher Hoje eu vou dar trabalho Vou tomar uma cabaré Vai! O povo todo bebendo Só no palo moeda E as meninas Tudo louca E quando saio da pala A gente vai lá pra casa Por cujo e sincero roupa Eita O sol nasceu e nós Bebendo hoje É só parra e desbandeiro Cabaré Que eu não mando peixe Pra todo mundo Sem controlar Tá com a caro de inteiro Cabaré Que eu não mando peixe O sol nasceu e nós Bebendo hoje É só parra e desbandeiro Cabaré Que eu não mando peixe Pra todo mundo Sem controlar Falta pra um dia inteiro Cabaré Que eu não mando peixe Cabaré Que eu não mando Quem é que vai mandar em mim? Segura o rei do cabaré Hoje eu saio de casa Pra curtir com a minha galera Vai ter litrão Virando pouco copo E muita gela Mandei lavar meu carro Só pra encher de mulher Hoje eu vou dar trabalho Eu vou tomar o cabaré O povo todo bebendo Só no palo moeda E as meninas Tudo louca E quando saio da farra A gente vai lá pra casa Pouco juiz e zero Opa Eita O sol nasceu e nós bebendo É só parra e desbandeiro Cabaré Que eu não mando peixe Mas todo mundo Sem controlar Tá com a caro de inteiro Cabaré Que eu não mando peixe O sol nasceu e nós bebendo É só parra e desbandeiro Cabaré Que eu não mando peixe Tá com a caro de inteiro Cabaré Que eu não mando peixe Ainda Pibogo Segura o rei Bora dançar Bora mexer Bora quebrar papai Cabaré Que eu não mando Antes o Rodrigo Manda Joguinho desejo Arriba Vamos embora Bota pra mexer Bota pra dançar Se a banda Vai dos paredões Você joguinho desejo Derruba Derruba Eu nunca vi coisa Melhor Para o sítio é diferente Quando liga o paredão Já começa a juntar gente Então puxa Vem com a pista Hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas Até o suor pingar Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Danço com a loura Com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando Só roçando Subindo o poeirão Eu danço com a loura Com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando Só roçando Subindo o poeirão Eita! Segura o rei Bora, Betinho Puxa esse foco, seu menino Nunca vi coisa melhor Porra do sítio é diferente Quando liga o paredão Já começa a juntar gente Puxa, puxa, tecladista Hoje eu vou me acabar Vou dançar com as meninas Até o suor pingar Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Eu danço com a loura Com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando Só roçando Subindo o poeirão Eu danço com a loura Com a morena Arrasta, bota no chão Só roçando Só roçando Subindo o poeirão Ei, nome de baita, print! Para o meu design Para o meu design Nataniel, variedade, piripirim Em breve, Teresina, né? Chaguinha Desejo Cadê os vaqueiros? É o véio dos paredões Cê é Chaguinha Desejo Vamos nessa, vaqueiro Vamos nessa, vaqueiro Meu esporte é parra e amor E a vida de vaque já anda Descer, bom Deus Sou Vaqueiro e não troco por nada O boi caindo na marcha Poeira subindo E na arquibancada Tá galera aplaudindo Paredão ligado Porra doando E o boi de raqueiro Bebendo e amando Até quem não é fã De vaqueijada Já falou Que o melhor FD é Cé do Raqueiro Sexto E eu tô raquejadeando Sábado E eu tô raquejadeando Domingo Domingo E eu tô raquejadeando E o melhor FD é Cé do Raqueiro Sexto E eu tô raquejadeando Sábado E eu tô raquejadeando Domingo E eu tô raquejadeando Derrubando o boi, tomando pinga e namora Bora meu raqueiro, salvei dos paredões Meu esporte é parra e amor E a vida se faquejada nesse mundo Eu sou um vaqueiro e não troco por nada O boi caindo na faixa, poeira subindo E na arquibancada, a galera aplaudindo Paredão ligado, o forró troando E o moito e o vaqueiro bebendo e amando Até quem não é fã de vaquejada já falou Que o melhor FD é ser do raqueiro Sexto, eu tô raquejadeando Sábado, eu tô raquejadeando Domingo, eu tô raquejadeando Derrubando o boi, tomando cana e namorando E o melhor FD é ser do raqueiro Sexto, eu tô raquejadeando Sábado, eu tô raquejadeando Domingo, eu tô raquejadeando Derrubando o boi, tomando cana e namorando Alô Luciano, Mercadoria boa, Jardim São Luís, São Paulo Restaurante, o Piauí, meu vaqueiro vai pesado aqui do Piauí Vou te pegar, papai Segura o rei dos paredões Chaguinha desejo Boiada Segura Rocha, menino Zé Betinho da Cordeão Estúdio do Beto gravando tudo Isso é Chaguinha desejo, moçada O bom vaqueiro sempre tem um batisteira Quando encosta na porteira e solta o touro burral Esse vaqueiro dá roxo e protetor Outro dia um fumaçou Quando o boi caiu no cal Isso é normal Da queda que o touro amansa O vaqueiro não é balança Com o touro desse pesado Ouvi falar que a boiada é pesada Hoje em poucas rodadas ganhou o primeiro lugar Essa boiada preta não tá fácil não O vaqueiro tem que ter braço pra botar o boi no chão Essa boiada preta separa o vaqueiro Só derruba se tiver montado em cavalo ou morreiro Essa boiada preta não tá fácil não O vaqueiro tem que ter braço pra botar o boi no chão Essa boiada preta separa o vaqueiro Só derruba se tiver montado em cavalo ou morreiro E vem cá, vem a boiada ligeira Quase em toda carreira a gente vê a pressão Da arquibancada a torcida grita oi Quando diz valeu oi O raqueiro é campeão Essa boiada preta não tá fácil não O raqueiro tem que ter braço pra botar o boi no chão Essa boiada preta separa o raqueiro Só derruba se tiver montado em cavalo boiêro Essa boiada preta não tá fácil não O raqueiro tem que ter braço pra botar o boi no chão Essa boiada preta separa o raqueiro Só derruba se tiver montado em cavalo boiêro Alô, meu vaqueiro, véi, voa em São Paulo Só o José dos Campos Fazendo a carona, hein Ô, vaqueiro, véi Cabeceiras do Piauí Meu vaqueiro, Zé Pedro Pega o boi preto, vaqueiro As vaquejadas derrubam de boi no mato Chico, usa Cabeceiras do Piauí Ô, vaqueiro, véi, voa Seguro, véi Chaguinha Desejo Alô, galera Bora matar saudade Se é Chaguinha Desejo Ô, véi dos paredões Estúdio do Beto gravando tudo Em nome de Baita Pritch, Nathaniel Variedade Paca, Nathaniel, ô saudade Eu não sou mais menino Eu já sei o que fazer Já me ensinaram que homem e mulher Quando se deita Quando se deita um É pra ai FU, 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 FU Soube que era só pra ai Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, ca, fudrigar Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, ca, fudrigar E fudrigar é coisa boa Mas é pra quem sabe fazer E quem não fizer direito Senão mais tarde Vai sim, ai Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, ca, fudrigar Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, fudrigar Todos os teclados E a pregada é essa, papai Eu vi papai dizer pra mamãe Que eu pegaram a mana pra bater Porque ela, antes de casar Já tava saindo só pra ai Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, fudrigar Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, fudrigar Mas Deus falou Mas Deus falou que é pecado Que não se faz só por fazer Tem que amar E ser amado Dê permissão Dê permissão Só pra ai Ui Vem Ai, ui Ai, papai Se morre Derruba Fu, 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 fudrigar, ca, ca, fudrigar, ca, fudrigar, ca, fudrigar Podem bar Semana Tem novos jovens que é São Paulo Bora, Abraão Prepara a cachaça, Abraão Me chame que eu vou Bora matar a saudade, fudrigando, papai Eu venho, espalhe dois Grafite da 5-6, do Boreão Espalha aí o fudrigar, papai De novo, de novo Estudo do Beto, gravando tudo